E a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou nesta terça-feira os municípios atingidos pela enchente no estado do Paraná. Mais de 6 milhões de reais já foram liberados pelo governo federal para socorrer as vítimas no estado e também em Santa Catarina. Além disso, os atingidos pelas enchentes terão prioridade na liberação do FGTS e também do programa Minha Casa Minha Vida. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou União da Vitória. Uma das cidades do Paraná mais atingidas pelas enchentes deste mês no estado. A presidenta Dilma Rousseff também participou de uma reunião de trabalho para analisar a situação no Paraná. Desde o início das chuvas, o estado já recebeu 3 milhões e 900 mil reais em ajuda do governo federal. Desse valor, 2 milhões e 100 mil reais foram liberados nesta segunda-feira. Os recursos devem ser utilizados pelos municípios afetados para a compra de 10 mil kits de alimentos e 8 mil kits dormitórios. O exército ainda realiza atividades nos municípios afetados. Implantou três pontes móveis, dá apoio com helicópteros e prestações de socorro. Já para Santa Catarina, foram liberados um milhão e meio de reais. O oitavo distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, com sede em Porto Alegre, divulgou nesta terça-feira que uma massa de ar frio vinda do sul do país vai atingir o Paraná já a partir desta quinta-feira. As consequências são duas. Queda da temperatura no estado e, principalmente, redução das chuvas para este fim de semana. Depois da reunião de trabalho, a presidenta Dilma Rousseff sugeriu a criação de um comitê para definir os municípios que, por conta da destruição, podem ter preferência na ajuda do governo federal. E anunciou que as vítimas das enchentes vão ter prioridade no acesso a programas sociais e habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Nós, por exemplo, temos uma política clara em relação à construção de casas e moradias para quem foi atingido. O Minha Casa Minha Vida dá prioridade absoluta a recompor a casa das pessoas atingidas, desde que sejam pessoas de renda até 5 mil reais.